Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lizane Santana e convido você a assistir o meu vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre férias, mas antes de tudo não esqueça de se inscrever no canal aí embaixo, nesse botãozinho vermelho, deixar o seu like e deixar lá embaixo no comentário como é que tá sendo as suas férias. Mas primeiro, canal Amigo. Vou agora apresentar três canais amigos, os meus coleguinhas e meus amiguinhos. O Incrível Mundo de Alexandre, que é um canal super legal, tem várias experiências, ele faz um monte de coisa, muito legal mesmo, ele faz desafio, ele faz experimentos, ele é um menino que tira onda mesmo. Tá tirando onda, viu Alexandre? Fabiola Pinheiro, ela também faz, o conteúdo dela é diversificado, faz um montão de coisa. Vão lá e se inscreve no canal dela também, lá do Alexandre também, vocês não vão se arrepender, viu? Vida linda sim, é da minha amiga Lozana, ela faz um monte de coisa legal também, ela faz receitas, ela fala sobre um monte de coisa, sobre saúde, é uma pessoa nota 10. Vão lá que vocês não vão se arrepender, tá bom? Beijo pra todo mundo, todos esses três canais, e os canais deles vão estar aí na descrição, pra vocês se inscreverem. Vamos ao vídeo! Hoje eu vou dar dicas de férias. É como a pessoa não dá, a pessoa vai dar dicas de férias, a pessoa nem sai, né? Mas é tudo que eu queria, gente, fazer pra mim. Mas eu ainda vou fazer, não se preocupe, ainda tem um tempinho de férias. A primeira dica de férias que eu vou dar pra vocês é acorde tarde. Se você acordava muito cedo, vamos lá, acorde tarde agora. Mas não acorde muito tarde, não. Acorde assim, maneirinho, não vai acordar meio dia nem uma hora da tarde não, meu povo. Você vai aproveitar mais nada. Amanhã passa rapidinho, tá bom? Acorde ali até 10 horas, tá bom. Pra você aproveitar o dia bem legal, bem menininho. Segunda dica, vá brincar na casa do seu coleguinha. Ou então, se você já for adulto, vá na casa de um amigo que você nunca mais foi. Vá lá, conversar um pouquinho. Vá procurar conversar, procurar brincar se você é criança, que faz muita falta brincar. Terceira dica, vá praia. É o lazer que as pessoas têm, que é um dos mais baratos que têm. Se você não for gastador, né, igual as pessoas que eu conheço, né? Mas não gastem. Pegue as coisas de casa, bote numa bolsinha térmica e se mande pra praia. Vá no shopping também. Nem que seja pra tomar só um sorvetinho, aquelas casquinhas de uns 50 do McDonald's, então do Bob's. Tá bom? E compre alguma coisa nas americanas, fica lá de boa, só passeando, olhando as vidas. Dica 5. Vá ler um livro. Leia um livro, porque quem lê livro não precisa de muita coisa pra ser feliz, não. Quem lê, viaja aí, mas viaja muito legal mesmo. Viaja muito. Leia um livro, releia como eu tô fazendo. Eu não tenho livro novo, então eu releio. Tô relendo o livro. Então releia. Dica 6. Converse com a sua família. Visite sua família. Se você tem primos que moram perto, vai na casa deles, faça uma coisinha pra eles na sua casa. Dica 7. Escreva sobre alguma coisa. Escreva sobre como tá sendo suas férias. Como foi o ano passado pra você. Escreva, gente. Escreva, porque escrever é muito bom. Dica 8. Use o celular, mas com moderação. Não fica o dia todo no celular, o dia todo no tablet, o dia todo no computador, jogando. 9. Tire fotos. Tô falando pra você não usar o celular, né? Mas é tudo com moderação. Tire fotos. Você pode, pega, você acha uma coisa legal, tire foto. Mas tire foto de tudo não, meu povo. Tem gente que vai pra show e tá tirando foto e tá tirando selfie com o cantor que tá lá. E você não tá vendo o cantor. Você não tá vendo o que tá acontecendo. Pare de tirar foto e vai curtir mais a vida. A vida ao vivo é muito melhor. Muito melhor mesmo. Na minha opinião, né? Se a sua opinião for outra, eu respeito. Viva ao vivo aquele momento que não precisa ser postado. Precisa ser vivido. Então, eu tire foto de tudo, mas com moderação. Tá bom? E a décima dica, curta suas férias como você quiser. Se você não quer seguir nenhuma dessas dicas, pegar nenhuma dessas dicas, viva suas férias como você achar melhor. Fica no computador o tempo todo, durma o dia todo e a noite toda que você fica acordada. Você é que sabe o que é que você vai fazer. As férias são suas e você vai aproveitar como você quiser. Beijo. Feliz férias pra vocês. E até o próximo vídeo. Não esqueça de dar like, tá bom? Tchau, gente. Férias.